Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, vamos falar sobre o formato da Terra. Acompanhem comigo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o formato do nosso planeta. Vocês acreditam que existem discussões atualmente sobre qual é o formato do nosso planeta? Existem pessoas que dizem que o formato do nosso planeta é plano, os terraplanistas. E outras pessoas dizem que o formato do nosso planeta é quase esférico. E agora, o que esses dois pontos de vista têm relação com a palavra fake news que está aqui? Bom, fake news significa notícias falsas, ou seja, são informações noticiosas que não representam a realidade, que não são baseadas em fatos, em dados, em registros. E essas pessoas vão passando as informações para frente através das mídias, das redes sociais. Então, Facebook, Twitter, Instagram, blogs. Aí, eu retorno para falar desses dois pontos de vista. Ou seja, o nosso planeta tem um formato quase esférico. Porque os cientistas, ao longo da história, pesquisadores ao longo da história, fizeram observações, existem registros, existem dados sobre isso. Então, o formato do nosso planeta é quase esférico. Por que eu trago fake news? Porque algumas pessoas, ou grupos de pessoas, sem dados científicos, sem informações coletadas, registros e dados, vão informando, vão passando para frente, que o formato do nosso planeta é o quê? Plano, achatado como se fosse uma pizza. Para isso, existem evidências. Então, os pesquisadores, os cientistas, ao longo da história, isso é desde antes de Cristo. Existem observações, foram coletando dados para provar que o formato do nosso planeta é quase esférico. E eu apresento para vocês seis evidências científicas sobre o formato do nosso planeta. A primeira está relacionada a essa evidência quando um navio some no horizonte. Então, imagine você na praia, sentadinho na areia, só observando o oceano. Horizonte é aquela linha que separa a água do que é o céu. Então, se você observar um navio se afastando, cada vez mais longe de você, ele vai desaparecendo, ele vai sumindo e sempre vai obedecer uma regra por causa da curvatura do nosso planeta. Uma segunda evidência são as circunnavegações dos navios, das embarcações, que vão dar uma volta ao planeta. Se eles conseguem dar uma volta ao planeta, ou seja, ele é quase esférico e não plano. E uma terceira evidência que eu apresento para vocês é a força da gravidade que o nosso planeta exerce sobre os corpos. Então, como o nosso planeta é quase esférico, ele tem um centro. A massa do nosso planeta é muito maior que a massa dos corpos, ou seja, nosso planeta é muito maior que eu e você. O centro desse planeta exerce uma força chamada gravidade, que nos puxa para o centro. Por isso que no seu movimento de rotação, os corpos, os objetos não saem voando. Uma próxima evidência são as constelações, conjuntos de estrelas que são visíveis em um dos hemisférios. Então, no hemisfério norte, nós conseguimos observar algumas estrelas. E outras estrelas só são possíveis observar no hemisfério sul, onde nós vivemos. Uma outra evidência são as sombras dos eclipses, que são arredondadas. A gente consegue perceber essa sombra. E uma última evidência são as fotos do nosso planeta, que são tiradas a partir do espaço. Então, ao longo do tempo, a tecnologia aumentou, ela avançou. E o homem construiu aparatos, por exemplo, sondas espaciais, que são lançadas. E essas sondas, lá no espaço, fazem registros fotográficos do nosso planeta. Então, são seis evidências mostrando que o nosso planeta tem um formato quase esférico e não plano. Nesse vídeo, nós falamos sobre o formato da Terra. Espero que vocês tenham gostado e até breve!